Olá, players! Baixei o novo game dos Power Rangers, mas por um segundo eu achei que era Clash Royale. Entenda a minha confusão nessa gameplay. Se joga no jogo! Bom, essa aqui é o começo do game, né? Começo do jogo. Essa é uma telinha de loading. Hello, here. I come to legacy. Ah, tá bom. Vamos tocar aqui. Antes a gente... A gente precisa prender alguns golpes antes de continuar. Vamos lá? Continue. Ah, tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então tem que deslizar. Ah, legal. Ah, esse eu já consigo fazer a movimentação do personagem, né? Diferente do Mortal Kombat. Ah, vamos lá. Tá. Ah, deixa eu apertar aqui. Ah, legal. Deu um combo. De novo. Deixa eu chegar perto aqui. Eu não tô muito acostumado a controlar o... Porque, na verdade, no Mortal Kombat a gente não controla ele, né? Ah, esse aqui foi um... Um golpe também. Bate de novo. Eu tô usando esses dois... É esses dois íconezinhos que estão aparecendo aí embaixo, no canto direito. Aí fechou. Vem cá. K.O. You win! Ganhamos. Legal. Gol. Ah, essa aqui é a tela? Hum... Minha caixa de morfador. Tá. Vamos lá. Desbloquear. Desbloqueei. Desbloqueei. Uhum. Continuamos. Vamos abrir. Legal. Ah, ele tá abrindo. Ah, eu tô focato. Tocquei. 121 de moeda. E desbloqueamos a Kimberly. Legal. Tocquei. Ah, tá. Aqui eu consigo saber como eu desbloqueei. Tá. Ah, então eu... Eu consigo... Ver aqui meus personagens. Vou continuar. Vamos lá. Desbloquear. Desbloqueamos. Tocquei. Ah, legal. Temos que... Tem que... Colocer mais. Liberar novos... Personagens. Legal. Ah, é aqui. Legal. Toda fordona. Vamos voltar aí, tá? Time Colocar ela Ação Ah, tá Tem que colocar ela no lugar de um dos Vou colocar ela aqui No lugar do Ranger Preto Agora nós temos que proporcionar a batalha Legal Vamos encontrar então a batalha Go, go Tá certo Será que é online a batalha? Olha lá Ah não O Loth Ranger não é Ah, tá Posso escolher aqui Ah, legal Eu aperto ali no pente direito ali Eu consigo Chamar como eu consigo Os outros Rangers Ah, beleza Eu realmente não estou acostumada a controlar Ele pula Deixa eu ver Pula, pula Não, ele não pula É só organizar pra frente e pra trás E apertar Um desses É, um desses íconezinhos embaixo O primeiro, o segundo Ou o terceiro ícone É, um dos íconezinhos embaixo Legal, ganhamos Legal, ganhamos Mais um mar Um almofador aqui Vamos destravar Legal Ah, tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Olha aqui Os baluzinhos do Clifor Olha o Zack Legal, o Jason Kimberly Ih, a Kimberly é rara lá, tá vendo? Desbloqueamos Agora vamos lá Pra desbloquear Puts Aqui Unlock 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 Ué, não foi o Unlock? Agora foi Estão dando uma atenção Extra Pra Kimberly Vou colocar ela No lugar do Jason É tudo que eu tô fazendo aqui Galera Ele não tá me deixando Escolher outras coisas, tá? Se vocês ficaram Bravos Porque eu tirei o Jason Não foi culpa minha Temos duas Kimberly's aqui Confesso que eu prefiro A roupa antiga 3, 2, 1 Go! Tá, vamos lá Vamos ver os golpes dela Ah, legal Parece a Chumim A Chumim é uma caminha É, ó Parece o golpe da caminha Do que tá aqui Não, não, não Nossa, ó O que a gente vai jogar? Ah, agora eu tenho Chuta, chuta, chuta Chuta Befeza Befeza Não depende de nada, hein? Vou chamar a Ananda Vencemos Legal Mais uma vitória Mais um Daqueles morfadores Tá Vou tocar pra continuar Vamos abrir Esperar Fechou Vamos abrir Mais moeda Agora o Jason Normal O Jason normal novamente Outra Kimberly Ah, é que nem no Clash World É No Clash World É Você vai colecionando E aí ele vai upando o level Ah, entendi Eu precisaria então de É De 20 cartas do Jason Pra upar Vamos fazer upgrade aqui Upgrade custa assim Que eu tenho 166 Vamos lá então Upgrade Agora o meu Jason foi para o level 2 Foi para o level 2 Vai pra continuar Aqui são os golpes dele Você pode olhar Trancado Level 3 Tá Agora ele tá me deixando Mexer Vamos mexer no time aqui Ah, tem 3 times Caraca, eles estão Tá bem igual O Clash World Na parte de Não de jogo em si Mas É Ah, essa parte Meio Do menu Aqui os que estão Bloqueados Ah, que legal Eu tenho aqui O Billy O Billy Tá travado Ah, nós temos de outras sagas Esse aqui é do É do White Force Se não me engano É o Danny Delgado É do White Force Temos outras Outras Sagas do Power Rangers Aqui Olha o Goldar O Goldar não É o Goldar, né Isso, o Goldar Ah, legal Quem mais nós temos aqui Ah, temos Ah, esse aqui é do Power Ranger Zero Se não me engano Zero, isso Classe Defender Ah, eles tem uns tipos de classe também Que legal Só tem esses Aqui, esse aqui também É igual àquele Defender Esse aqui é qual, hein Ah, sei qual que é Do Dino Dino Trovão Vamos lá Dino Charger Quer dizer, né Que é o que está escrito aqui Esse aqui é para atacar Ah, então tem Tem diferença entre os tipos de De personagem, né A Rita Essa Rita Essa Rita está diferente, né Diferente Ataque Épico Até os tipos de Personagens são divididos em épico Raro e comum Ah, quem tem esse aqui? Ah, eu também Agora Bom É Esse aqui é um motivo Tá claro Esse que é isso aqui Bom Eu vou colocar um líder Vou deixar o O O Jason Tá E como assistente Eu vou usar o Zeke Isso O Zeke também De ataque Vou deixar ele aqui Em lugar da Trinit E Vou É a Trinit É a Trinit Ela é Defender E eu vou deixar Ah, ela é Ataque Os dois são, tá? São Então eu vou deixar A Trinit Que é Defender Beleza Vai ficar assim Ah, é O O Perfil inicial, né Tá Vamos batalhar, então Batalhar Go Vamos lá Estamos prontos Vamos lá Chega perto aqui Um pouquinho mais perto Depois de ir pra cá A gente vai pra cá Isso vai pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E agora o combi Se afasta um pouquinho Pra carregar o negócio Cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez Carregou Opa, opa, opa Vamos chamar aqui a Trinit Muito bom, hein Ah, ele ficou perto Ah, tá Agora eu entendi Aquela barrinha ali de baixo É como se fosse Cara, está muito igual O Clash Royale É como se fosse O Elixir Eu posso usar os ataques Ali do lado direito De acordo com o que for Enchendo essa barrinha Ah Entendi Entendi É, eu tinha Eu tinha lido ali Mas não tinha prestado atenção direito Vamos lá Ah Tá Para continuar Legal Tô tocando, filho Aqui em cima Posso checar Não quero Caixas Fábio ali de baixo Fábio ali de baixo Fábio ali de baixo Que legal Entra com o nome Vamos escrever o nome aqui então Gostei, Matheus Confir Confirma 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 Aqui tem Já abriu Aqui ó Tá vendo Posso comprar os meus personagens Vou comprar um aqui para a gente ver Já aumenta o preço dele Cara É igualzinho O Clash Royale Então level 2 Beleza Vamos para cima aqui Comprar? Deixa eu ver Não, não quero comprar Vamos Ah, aqui deu para escolher Ah É tipo arena lá Quais são os Rangers que eu vou encontrar nessa arena Quais os que eu vou Cara Que isso Foi o Supercell que fez esse game também? Olha lá Os Rangers que eu vou encontrar na arena Dino Ah, que isso gente É igualzinho, cara Copiou na cara dura Não, não quero Ah, aqui Vamos destravar? 3, 2, 3, 2, 1 Olha lá Tem baús de graça lá em cima Lá, tá vendo? Free Railroads Vai estar disponível em aproximadamente 4 horas E tem o baú aqui também Acho que você vai ganhando, né? Caramba Contra C, contra C, contra C, contra V Mais 20 coins Mais o Jason Mais o Jason Liberamos o Jason Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui Jason liberado O Jason, super fodão Vamos fazer o upgrade Vamos deixar tudo assim mesmo Batalha É É Esses personagens mesmo Que eu quero Caramba Tem um estilo Muito parecido Com Clash Royale Vamos lá Sincronizando Blaster Matheus Level 1 3, 2, 1 Go Será que é É outro Player, né? Ih, caramba Ih, caramba Ih, caramba Vamos lá Ataca, ataca, ataca É outro Player, galera Defende, filho Defende Isso Agora liberamos a defesa Bate E agora fiquei sem Elixir ali Isso é uma ajuda Chamando, mas não tá vindo, né? Tá defendendo Ah, que eu perdi Ah, vai Ataca, filho Perdi Percebi Vamos de novo Ah, mesmo assim Ganhei Ganhei Vamos lá Vamos lá Carrega aí Caraca, eu não pedi Agora eu vou defender Agora os dois estão defendendo Agora eu tô batendo Agora eu vou tentar Ter esse de três aqui Não deu certo Que legal esse game Deixa eu tentar Chamar a assistência aqui Ah, tá Ah, entranca Um bem legal ali agora, hein? Você ganhou Ganhei Ah, então agora a gente já tá jogando online, né? Ah, vamos batalhar de novo Não foi? Não deve ter tantos jogadores assim Tantos players Porque tá começando agora Eu tô do outro lado, né? Assim se me confunde, velho Assim se me confunde, velho Olha aí Defendi Ah, tô pegando o jeito já, hein? Olha lá Eita, sei o que eu falei Agora tô pegando aqui no banelão Certinho agora Ixi, agora ganhei aqui o outro Vou usar o de três Agora carregou Vou usar o de frito Ele defendia, eu achei que não ia chegar Não sei que ela não ia chegar Aí Agora ela descendeu Eu não sei se vocês vão seguir Deixa ela chegar Aí Defendi Muito bom, hein? Vou usar o de aqui também Ih, Fernanda Ele revocou mal aqui, hein? Ganhei 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 Ah, ganhei Já era, Pedrão Ah, tem Cara, tem clã também Você viu ali? Ah, que coisa Ah, eu não coloquei pra abrir aqui meu baú, ó Cara, três horas também o baú Cara, que isso, gente É muito igual Tá, e de novo Tá, e de novo Ah, tu já Aparenta has left the map Please search again Ok Vocês viram ali que dá pra ter clã também? Ih, deu pau aqui no jogo É porque não tem ninguém jogando mesmo Cara, que isso Pra que inventar Você pode copiar, né? Vocês viram que tem esse que é midi-clã também? É, tá dando certo, né? Vamos copiar Ah, ele fez só com as meninas Aham Defendido Vamos lá Vou usar esse de quatro aqui Caraca Não deu certo Agora eu vou defender Vou usar esse de três Não deu certo De três Vamos lá Aí Cara, ele demorou muito pra atacar Vamos lá Vai esse de quatro aqui Isso Ofende Vamos lá De dois Acertou, acertou Agora esse de quatro aqui Isso Eu mato de três De três Vamos lá Defender Vamos defender também Tomar assistência E vamos jogar o de três ali Isso Ataca de novo Defende, defende, defende Defende Isso, chama o Zeke Vai, Zeke Ai, caralho, Zeke De novo, de novo, de novo, de novo Ih, dessa vez eu cheguei Perdi K.O. Ah Ah You lose Ó, tá vendo Tem clã Menos nove Ah, tá Legal Quando eu perco também perde Pontos Vamos lá Mais um Não tem oponente, gente Fechou? Agora tem Strike, break, defende Tá Ai, abaixou Acabou com o mundo Dois Um Go Vamos lá Já vai Já faz esse de quatro aqui E já defende Já defende Que ela vai vir com tudo Aí, eu falei Já mexe o combo aqui também E já Olha como ele demora, cara Vai, bate logo Bate Aí Mais umzinho só Agora a gente Agora a gente Sai de cena Sai de cena Sai de cena Espera carregar o lixito Carregou Vamos lá Tô Fortunista Vai, me ajuda aí Zé Obrigado, hein Defende, Zé Oh, Jason Defende, defende, defende Defende, defende Agora a taca Vai, vai, vai Duas horas depois Não a taca Vai, crime Fechão Você ganhou Ela ganhou mais 28 Ah, ganhei um diferente aqui agora, hein Lufador vermelho Ah, de oito horas É como se fosse o baú mágico Vamos bateria mais uma Só pra gente ver se consegue ganhar o último baú ali Espera aí Vamos trocar, né Vamos ficar no mesmo O tempo todo Vamos trocar Vou colocar aqui Como líder A A Kimberly E como assistente Eu vou colocar o Jason Versão original No lugar do Zé E vou colocar A Kimberly Versão original No lugar da Prima Bom Vamos lá Vamos bateria Gol Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega 3, 2, 1, go Vamos lá Carrega, carrega Carrega, carrega Ela é de 5 Defende Na hora, hein Ah, mas vendeu Vai, 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 vai Ah, por isso que ela defende tanto Os velos que são mais caros Eu sou mais elixir Legal Jason Defende Ah, não vou, filha Vou apanhar, hein Será que dá pra chamar a Trim já Defende 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 Agora entra o especial Vai lá É bem especial, né Bate, 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 bate Olha, ela bateu muito aqui Agora já era Sempre dá uma bugadinha quando termina, né Perdi 10 agora Que pena Não vou conseguir o último barul Opa Espera que eu boto aqui sem querer Mais uma batalhinha Cara, é muito igual Olha o sistema de jogo que eu achou, ó 3, 2, 1, go Vamos lá Defende Atacar Ele tem uma defesa aqui agora, hein Ele tem uma defesa Não dá pra afastar Isso Eu vou tentar achar o de 3 aqui Afasta, afasta, afasta Afasta mais, afasta mais Isso Dá pra frente, galera Já afasta o de 3 Isso Afasta, afasta, afasta Não deu pra afastar 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 Caramba, ele pegou pra afastar agora, hein Caramba, ele dá tipo um caos aí Eu tô aqui de novo Eu tô aqui de novo Eu tô aqui de novo Vamos lá Vou deixar o Jason, então Cadê? Vamos lá 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 E ver que o cara é Ah, que louro de morado é esse, hein Eu acho que ele tá com dificuldade Eu acho que ele tá com dificuldade pra achar aqui o oponente Aí, achar Vamos lá Apar, apar, apar Apar, apar Apar, apar Caramba Já o gemendo com baile do clube Já o gemendo com baile do clube Já o outro ataco E agora vamos atribuir, isso! No momento, vamos atribuir! Ótso! No momento, ataque, aí... Înimo, beleza, no momento, o outro ataque! Beleza! Sim, exatamente! Vamos, vamos, vamos para o próximo! Vamos para o próximo! Vamos para o próximo! O que a passage já é? Não olha o seguinte! Ganhamos? Ganhamos! 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 Você ganhou! Ganhamos! Bom galera, então este é o game É claro que a parte da luta é diferente Mas o resto, o enredo, o tipo do jogo parece com o Clash Royale A parte da luta é diferente Não é igual o Justice, não é igual o Battle Combat Que você só fica apertando Aqui você consegue carregar um golpe De acordo com o negócio do Elixir E usar, né? E consegue distanciar Nos outros games você não consegue fazer isso Você não consegue ter distanciado do seu oponente E tem uns personagens bem legais O game está bem no começo ainda Acho que vai vir muitos upgrades É claro que dependendo da quantidade de gente que estiver jogando Mas é legal, eu gostei mais do que alguns de luta que eu tenho jogado ultimamente Achei isso bem divertidinho Os personagens são bem característicos, né? Os Power Rangers são muito conhecidos, né? E dá pra ver que a roupinha deles está bem parecida Então é coisa de explorar mais agora o game Vou continuar jogando E vou continuar mostrando aqui pra vocês as coisinhas que eu for liberando nele Mas é bem legal, gente Acho que assim Como ele não é tão grande Dá pra fazer o download e ir jogando É uma opção de luta diferente do que a gente já conhece em games de luta Para as plataformas móveis, né? E... bom, é isso Eu vou ficando por aqui então Muito obrigado Até a próxima Tchau, tchau Tchau